Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Passará depois em cada despedida Os romances mistérios dessa Clareira que há de nos iluminar É mais ver, é só saudar o sol A CIDADE NO BRASIL Passará Depois em cada despedida Nos romances estéreos dessa Clareira que há de nos iluminar Eu vi, eu vi Foi bom demais Eu vi, eu vi Passará Depois em cada despedida Nos romances estéreos dessa Clareira que há de nos iluminar Triste é viver só de solidão 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 Triste é viver só de solidão